A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu vou estar lendo uma palavra aqui em Isaías 43, no versículo 6, depois no versículo de número 10. Então, a palavra em Isaías 41, perdoa, é 6, eu sou o Senhor que eu te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei para o conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que estiverem em trevas. No 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi para que saibais e creiais, e entendeis que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum Deus também haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então, nessa palavra de Isaías aqui, o Senhor está falando que ele é o único Deus que não se formou nenhum antes e nem depois dele e que ele nos escolheu para levar a sua palavra aos gentios, para levar a tua palavra àqueles que precisam ouvir a tua palavra, àqueles que têm sede da justiça. A justiça é a própria palavra de Deus. E o Senhor, nesta noite ou nesta manhã, ou não sei a hora que você vai estar vendo o vídeo, ele te chama para ter um conserto com ele, para acreditar que ele é o teu Deus e que não existe outro. O Senhor é aquele que quando ele entra nas nossas vidas, ele nos dá o direito de escolha. O que você quer da tua vida, você tem o direito de escolher. Você tem o livre arbítrio para escolher aquilo que você quer. Mas o Senhor, ele está chamando e nesta noite, nesta manhã, ou nesta madrugada, ele está falando que ele é a luz. E ele nos escolheu. Escolheu a mim, escolheu você. Ele nos escolheu. Aí nós agora devemos fazer a vontade do Senhor, que é levar a tua palavra. Ele nos escolheu para falar do seu grande amor, que ele é a salvação, que ele é o salvador. E ele veio para que todos tenham paz e paz em abundância. Deus, ele nos chama para uma tão grande salvação. Muitos confundem servir ao Senhor com religião. Religião não tem nada a ver com servir ao Senhor. Servir ao Senhor é guardar ele dentro do nosso coração, acreditar que ele é Deus, que ele é o salvador, que um dia ele veio e derramou teu sangue inocente na cruz do Calvário, por mim e por você. E Deus, ele me escolheu para estar falando esta palavra. em Isaías, no livro de Isaías, do profeta Isaías, te chamando para ter um conserto, para ter um conserto com ele. Porque Jesus, ele em breve voltará. Porque quando ele foi ao Pai, ele disse, eu estarei indo ao meu Pai e enviarei o Consolador, mas eu voltarei. Assim, da mesma maneira que ele foi, ele voltará. Porque ele disse na tua palavra, nesta noite, Jesus te chama para uma tão grande salvação. Abra teu coração para ele. Talvez você esteja passando um problema, um problema difícil. Não sabe como resolver. Eu te digo nesta hora que Jesus, ele é a solução para o teu problema. Deus é a solução para o teu problema. Não importa o que seja que você estiver passando, Deus, ele quer ter um encontro contigo. Ele quer te abraçar. Ei, você aí que está ouvindo essa palavra, é para você mesmo. Você que já acreditou que ele é na tua vida. E ele é. Como eu disse, Jesus, Deus, ele não é uma religião. Jesus, a palavra diz que ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o caminho reto em que nós devemos seguir. Ele é a luz. E ele nos colocou a luz para lumiar. Porque se você o aceitou, você é a luz. É um testemunho. Então, nós temos que obedecer. Nós temos que falar da tua palavra. Se ele nos escolheu, nós temos que ir. Porque ai daquele que ele escolheu não fazer a tua vontade. Porque vai ter preço. Ele escolheu. Você o aceitou. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Para ir e fazer menção do seu nome. Para levar as palavras aos quatro cantos da terra. Ele disse, Ide por todo mundo pregar e o evangelho batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem crê em mim e for batizado será salvo. Mas aquele que não creu já está condenado. É a palavra do Senhor. É o Senhor que diz. Não são minhas palavras. Deus está falando para você. Ele está te chamando para um conserto. Ele está te chamando para o caminho. Para a verdade. Para a vida. Ele disse, Vinde a mim todos que estiverem cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Jesus, ele é uma, é um Deus. É um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. É uma Trindade. Deus e Jesus são a mesma pessoa. Ele é o Pai, ele é o Filho, é o Espírito Santo de Deus também. Quando ele foi, ele enviou o Consolador. Quem é o Consolador? O Consolador é o teu Espírito Santo. É ele que nos convence das coisas erradas. É ele que leva o homem à salvação. É ele que usa as pessoas para falar do nome de Deus, para falar do nome de Jesus. Esse Consolador, ele quer entrar na tua vida, te abraçar e te abençoar. Aceita esse Deus maravilhoso. Eu sou apenas instrumento para levar esta palavra, mas a obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. Eu sou um vaso de barro, eu nada sou. Deus, ele é tudo. Porque ele quer ter um encontro contigo, está te chamando para vir abraçar com ele. Acredite, acredite nesta palavra de uma simples pessoa, mas que eu falo a verdade, eu falo aquilo que o Senhor me toca para mim falar, para você. Fique com essa palavra. Em nome de Jesus, abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.